Um incêndio destruiu parte de uma borracharia no bairro Paraíso ontem à tarde em Aracatuba. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar rapidamente as chamas. Por sorte, ninguém se feriu. O incêndio no prédio da borracharia localizada no bairro Paraíso em Aracatuba começou por volta das 5h30 da tarde e rapidamente tomou grande proporção. Foi uma coisa muito rápida, muito de repente, que começou de uma pequena fumaça e se transformou logo em grandes lavaredes e muita fumaça, muita fumaça mesmo. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas evitando que o fogo atingisse os estabelecimentos vizinhos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Nós temos quatro viaturas empenhadas, um efetivo de aproximadamente 10 homens. É um incêndio de grande proporção. Apenas uma idosa que mora em um cômodo anexo à borracharia estava no local quando o incêndio começou, mas ninguém ficou ferido. Ela saiu sem ferimento, só que ela queria entrar novamente porque tinha gatos dela lá dentro, né? E ela queria tirar os gatinhos dela. Não aconteceu nada então com ninguém? Não, ela só ficou abalada emocionalmente, mas graças a Deus não aconteceu mais nada de grave. Pois é, por conta do susto, não é? Nós temos aí imagens que foram enviadas pra gente também, além dessas que a nossa equipe fez. Olha só, no momento em que o incêndio tinha acabado de começar, o Corpo de Bombeiros tinha acabado de chegar no local e o fogo, as chamas ainda estavam altas. E a grande preocupação dos bombeiros, gente, era apagar o quanto antes essa chama pra que, olha só, a gente percebe que tem uma lanchonete, se não me engano, do lado, parece que tem uma floricultura por ali também. Então era que essas chamas chegassem até estes estabelecimentos comerciais. E pior do que isso, que bem ao lado e bem na frente desse estabelecimento, nós temos dois postos de combustíveis. Inclusive o entrevistado da reportagem estava no posto de combustível quando falou com a nossa equipe de reportagem. Então a grande preocupação era não deixar esse fogo espalhar pra que ele não atingisse uma proporção maior e, por ventura, pudesse chegar aos postos de combustíveis. E aí a gente teria uma notícia bem pior aqui no Televerdade. Graças a Deus foi só um susto, ficam os prejuízos materiais e o susto pra quem vivenciou a senhora aí de idade que estava no local.